Olá meninas, sou eu Patrícia Oliveira e sou eu aqui de volta no meu canal para gravar mais um vídeo para mostrar a minha caixa da Hiroshima na verdade não é nenhuma abertura de caixa, porque eu já até abri a caixa, já mostrei os vestidos mas eu quero mostrar os modelinhos para vocês eu prometi que eu ia gravar esse vídeo, na verdade eu estou sem a revista porque eu tive que emprestar com uma colega minha para ela ver e eu fiquei sem a revista, que ela não me devolveu até hoje mas vamos mostrar os vestidos e o que vem na... né Lucas? Olá meninas, sou eu Lucas Manuel, estou aqui para dar um aviso aqui logo no início do vídeo para você já deixar o like, já se inscrever no canal, vamos crescer esse canal aqui é isso aí gente e ativem o sininho para receber todas as notificações o Lucas é o meu maior incentivador, pode ter certeza então, vieram três revistas da Hiroshima uma para cada uma, daqui de casa para a gente ficar apreciando veio um vestido da Aline Barros no dia de setinado no tamanho GG eu não achei esse vestido muito grande não é um GG que ele não cede muito para vocês verem, duas vestidas são um GG tem um elástico na cintura tudo bem Lucas? aham esse calor aqui está me matando eu tive que colocar até o ventilador aqui para ver se a gente... então pessoal, esse é o vestido da Aline Barros ele é muito lindo, ó vem com cinto, tá? e ele é no tamanho GG não tem muito elastano ó, não tem elastano não tem muito elastano é um vestido assim que... gente, não se preocupe com o barulho e o cabelo ficar balançando que nem aqueles bonecos infáveis lá de posto é porque o ventilador está ligado aqui do meu lado, viu? não se incomode, por favor na verdade, esse vestido... ah, esse vestido aqui é um M também, no dia de setinado tá ouvindo, gente? fica apagado olha, é um vestido M no dia de setinado também tá vendo? lindinho, né gente? eu gostei muito desse vestido rosa com preto com salmão bom, Diana todo mundo disse que não veio assim com a cor que planejava não foi assim a mesma cor da revista é, a Vilma ficou um pouco decepcionada porque ela achou que era um rosa mais... alegre isso, rosa mais alegre essa é a palavra tem o vestido aqui também no dia de setinado, pessoal tamanho M é da Vilma também vem com cinto bonitinho esse aqui, esse aqui ele é ótimo ele é muito bonitinho no tamanho M olha que lindo eu não sei se vai... tá dando pra focar bem, Lúcia? dá olha, é parrado dele ele é um jersey setinado muito bom e ele tem um elástico na cintura bem um elástico na cintura nós estamos no calor aqui esse também é da Aline Barros duas peças, né? veio o casaco e o vestido ele é no foliviscose com o crepe eu gostei muito desse vestido, pessoal na verdade ele é meu GG o comprimento dele é médio olha, Lucas foca bem muito um tamanho bom pra ser GG viu, gente? o material é excelente aquele lá tava parecendo que era M lá, aquele outro caiu bem aquele GG primeiro parecia M o casaquinho também muito bom material bom também no crepe mas, falando a verdade você teve dificuldade pra vestir ele, né? pra experimentar eu não experimentei aquele GG aquele... o outro não esse aqui eu experimentei ah tô dizendo o casaquinho ah, é é que eu arrumei uma dor no braço, gente tô com problema no braço nos meus tendões todo dia ela arruma a casa, gente por isso que ela tá com dor olha que lindo é esse, gente no crepe uma maravilha esse tecido, pessoal olha só ele é no crepe eu não tenho o preço deles, pessoal mas se vocês olharem bem aqui, ó ele é um GG ele é da minha irmã olha que lindo olha isso aqui comprimento é... é... clássico, né? e veio também tão simples esse tecido na verdade a gente nem usa ele veio este aqui da Vilma também no tamanho M vocês podem ver que aqui é M, G, G são as... a Vilma ela é bem... a Vilma, ela é bem... o dia vocês já viram um vídeo dela no meu canal dos melhores dela, gente da Aline Barros também esse vestido ficou um mimo na Vilma ficou lindo, lindo mesmo olha só o detalhe olha esse cintinho, gente o comprimento dele é clássico tá, olha eu amei e indico demais esse aqui super indico merece like, né? merece muitos likes agora esse aqui ele é lindo também Jess, eu sei... ah, eu sou suspeita eu vou falar eu sou suspeita em falar que são lindos, né? é... ele veio ele é um vestido que eu pedi no tamanho E, G ele tem um babado aqui ó um babado babado é esse tecidinho aí que tem a mais, né? tá vendo? muito lindo o acabamento dele ficou muito bonito no corpo bem grande bem à vontade vestido muito bom tamanho clássico veio com a faixa que caiu veio com a faixa eu não sei se vai dar pra vocês visualizar bem né? mas olha só, gente o charme desse vestido né, Lucas? concordo vamos para o próximo Oi, gente olha isso aqui ó tem alguma coisa em comum muita coisa, né, gente? a minha irmã gostou demais desse meu vestido aqui que ele é uma delícia no corpo na verdade eu tenho três dessa mesma estampa né? que eu sou dessas eu chego gostei eu compro mesmo eu tenho um que ele é de babadinho ele é curtinho eu tenho um de manga comprida que ele é maravilhoso ele é perfeito da moda plus size mas esse aqui a Cida não resistiu pessoal e comprou ele vocês podem ver gente, o material desse crepe eu super indico pra vocês vem com o cintinho que a gente nem usa cintinho é aquele aperitivo, né? é por último esse da Fabiana Carla eu pedi ele no tamanho EG adoro pedir no tamanho EG que ele é da minha mãe a minha mãe ela ela cismou que ela veste EG só que a gente pede EG e a roupa ficou pequena só que aí eu falo pra ela que eu peço EG mas na verdade eu peço EG eu acho tão bom quando ela fala assim tá vendo como é que o EG serve pra mim? e na verdade enganando a coitada porque eu quero porque ela fica com o vestido bem à vontade olha que lindo gente daí ela vai crescer acreditando que vai é porque ela é uma falsa magra ela tem uma estrutura assim né? então ela é pequenininha mas ela é bem fortinha olha só pra vocês verem tanto que esse tecido é lindo ele é de arsacetinado ele tem um cintinho aqui mas ele não regula olha ele é só um detalhe e ele tem um anástico na cintura a gola V ele é um vestido ó curtinho bonitinho mas ela é pequena né? então assim pessoal esses foram os meus vestidos né? dessa campanha que eu pedi eu acredito que eu devo fazer um outro pedido agora entre essas duas semanas também né Lucas? aham e porque nessa nessa campanha ainda do mês nove e dez dez e onze onze e doze não onze e doze é a próxima a nove e dez é a que a gente tá fazendo ainda ah é nove e dez nós vamos fazer mais um pedido ainda viu pessoal mas eu prometo que eu vou abrir a caixa vou abrir eu não vou não vou mostrar ela aberta é porque ela começou arrombado né? então um beijo pra todas vocês se inscrevam no canal gente se vocês assistiram até agora obviamente vocês gostaram do vídeo clica no gostei e favoreça se vocês gostaram do vídeo ó um beijo fica com Deus beijo acabou tchau 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 tchau